Obrigada! Obrigada, BH! Obrigada, festeja! Eu tô muito feliz, muito honrada de estar aqui. Obrigada! Eu tô muito feliz e muito honrada de estar aqui no Festival Sertanejo. Sem ser uma artista sertaneja. E ainda assim, ser tão bem recebida por vocês. Obrigada de verdade, de coração, com muito carinho. E falando nisso, eu sei que o Festival é sertanejo, mas como eu não sou uma artista sertaneja, vocês pensaram que eu não ia rebolar minha bunda hoje, né? Eu, 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 eu quero ver você dançar, tá, 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 tá.